Oh, para lhe te poderes amar, do sangue a poder, sim a poder, para fazer-te também caminhar, Seu sangue tem este poder, a poder, sim, força e vigor, este sangue de Jesus, a poder, sim, do bom Salvador, Oh, para lhe te poderes amar, do sangue a poder, sim a poder, para fazer-te também caminhar, Seu sangue tem este poder, a poder, sim, força e vigor, este sangue de Jesus, a poder, sim, do bom Salvador, Oh, para lhe te poderes amar, do sangue a poder, sim, do bom Salvador,